Música Sou alegria amigo do canal, hoje aqui a tarde, aqui na feira de São Roque, tá? O Orquídeas, aqui aproveitar, a gente encontrou a Vanessa aqui, tá organizando também Queria fazer só um comentário, que a primeira exposição que me encantou com Orquídeas foi de São Roque Hoje é feira, mas não tem como não comentar que o seu Hamilton, que ele vem chato, fica reclamando Não tem como deixar de comentar da exposição de São Roque Eu vou passar aqui um pouquinho pra Vanessa explicar um pouquinho de como é o evento agora Oi pessoal, primeiramente, muito obrigada Toquinho, né? Pela honra de estar aqui no seu canal e a saudade que eu tava de você também, que fazia tempo que a gente não se via Agora, né? Inclusive pegando o gancho do comentário do Toquinho, infelizmente a gente não tem mais o nosso espaço Aquela exposição memorável que a gente tinha no passado Mas a gente agora faz a feira de Orquídeas aqui em São Roque É a nossa sétima edição Ela acontece aqui dentro da vinícola 15 de novembro Que fica na Estrada do Vinho, quilômetro 4,5, aqui no bairro do Sorocamirim É uma estrutura muito legal, nós trazemos vários vendedores de Orquídeas, inclusive de plantas ornamentais E a gente pode aproveitar toda a infraestrutura daqui de novembro Com entrada, estacionamento gratuito e todo esse ambiente lindo Então pra você que gosta, que curte as Orquídeas, que curte o ambiente familiar Vem pra cá Então a gente tá aqui hoje no sábado, das 9 da manhã até as 18 e amanhã domingo Também das 9 da manhã até as 18 horas, na vinícola 15 de novembro Eu queria aproveitar e perguntar São Roque, tem um grupo, o pessoal pode participar? Pode sim, a gente ainda tem a nossa associação aqui de São Roque Associação Orquidófila de São Roque Nós nos encontramos, sabe onde? Lá no Orquidário Mailasque, onde a Lúcia fica Então no terceiro domingo do mês é a nossa reunião no Orquidário Mailasque Os Orquidófilos de São Roque, a gente se reúne lá Pra conversar sobre Orquídea, pra trocar ideia Pra curtir isso que a gente tanto ama Se você gosta, vem aqui pra São Roque No Orquidário Mailasque, terceiro domingo do mês Sempre a gente tem a nossa reunião lá A gente começa a reunião às 9 da manhã E ela vai até a hora que a gente quiser Eu não podia deixar de perguntar Aqui em São Roque, o que que seriam propostas nativas aqui de São Roque? Olha, aqui em São Roque a gente ainda tem um remanescente legal de Mata Atlântica Então vamos dizer assim, o nosso grande forte aqui A gente tem muita micro-orquídea, bastante micro-orquídea aqui em São Roque Tanto que vai muito bem aqui A gente costuma dizer que todas essas plantas oriundas da Mata Atlântica O clima aqui favorece bastante A gente tem orquídea terrestre, tem bastante orquídea terrestre aqui também Deixa eu ver o que mais A gente encontra alguns catacetas A gente encontra catacetam aqui em São Roque Nativo, deixa eu lembrar Mas muita micro, muita micro-orquídea Muita ciântera, muita pleurotáris Epidêndrios também a gente encontra aqui Nativo da Mata Atlântica A planta que gosta de um clima mais ameno Tem bastante aqui Legal, qual é o seu programa então Para o pessoal que está no seu canal, conhecer? Primeiro, mais uma vez, obrigada por estar aqui E para você que gosta de curtir as exposições Sabem disso, eu costumo fazer a cobertura de praticamente todo o calendário Nossa de exposições aqui nacionais Que você assiste lá no canal Orquidicas E estou sempre rodando, sempre com o pessoal Mais as dicas de cultivo e o encontro com os amigos que é mais importante Então se você gosta de orquídea, gosta de orquidofilia Primeiro, venha visitar as exposições, as feiras, curtir isso Depois, vá para uma associação Isso faz a diferença, isso vai unir sempre mais a orquidofilia E aí vai fazer para que a gente continue nesse caminho tão legal Só alegria, fica aí para vocês então aqui a feira de São Roque Não podia deixar de vir, ano passado eu não consegui Esse ano não é exposição Mas fica aí para quem quer comprar orquídea E outra, melhor que isso A gente está aqui na 15 de novembro É vinho, vô, mas tem as duas coisas Então não tinha como vir, ó Olá pessoal, eu sou Hamilton Braga Eu faço parte da Associação Orquidófila de São Roque Eu aproveito para convidar todos que quiserem participar da nossa sociedade Gratuitamente, quiserem saber alguma coisa sobre plantas Levar plantas para visitação, para conversar, saber nome Apareçam lá, estão todos convidados Hoje nós estamos com 16 cidades expondo aqui Num total de exposição de 500 plantas As plantas expostas, mais umas 2.000, 3.000 em vendas Mais expostas das várias sociedades são essas 500, mais ou menos Essas plantas estão sendo classificadas Existem hoje sete categorias de julgamento Então o pessoal às vezes olha uma planta lá Uma planta grande, florida E olha uma outra que está no balcão E tem uma plantinha pequena lá, florida, que está lá Isso por quê? Porque são várias categorias de julgamento Essas plantas são as plantas premiadas Aqui nós temos primeiro, segundo e terceiro lugar Dentro das várias categorias de orquídeas Então se veja Esta planta aqui está em terceiro lugar Na categoria de espécies nacionais folhadas Essa daqui é uma catreia lodgese É uma planta muito comum nas nossas matas Ainda aqui de São Paulo, Minas Ainda tem alguma, muita coisa Nessa categoria, a planta campeã É esta aqui Que é uma sofronis coxina amarela É uma planta rara, dificilmente alguém tem essa planta Poucos têm E nós temos, esta seria uma considerada albina Dessa categoria Esta planta, a sofronis coxina É a tipo Mas essa já é uma planta de boa qualidade Pela floração, muito plana Uma coisa que é importante nessa planta Ela é muito usada para a hibridação com plantas grandes Porque ela dá o colorido vermelho Essa é a característica especial dela É o colorido vermelho É uma planta que dá em toda a nossa Serra do Mar Aqui, a Mata Atlântica Aqui de Rio de Janeiro Até o Rio Grande do Sul tem Pulando o estado do Paraná Que não tem essa planta Uma dúvida, Muita gente só não sabe Quando falar albino, o que seria? Albino é que não tem a cor típica Vamos falar assim Em outras plantas Nesta aqui, na Nodgesia A albina é branca Na Sofronitis, a albina é amarela Isso é um problema de pigmentação De tipos de pigmento que ela tem Aí nós já temos outra categoria Que são as híbridas As híbridas são cruzamento de várias plantas Você teria um cruzamento De uma Nodgesia com uma Sofronitis Dá uma Sofrocattleia Então, essa aqui já é uma planta com várias hibridações Essa aqui tem quatro gêneros Que é uma Potinara Essa é o terceiro lugar nas híbridas O terceiro, o segundo lugar Já é outra planta Essa planta já entra Uma Sofronitis nela Qual seria ela? Essa daí é Essa é um híbrido A Sofroelicatréia Ayrton Senna Já cruzada com uma outra Que é Machado Jack Ayrton Senna Eu acho que não tem nenhuma que foi premiada Mas essa é uma planta muito bonitinha Ayrton Senna já tem mais um pouco de amarelo Não é tão vermelho assim Essa daqui já é uma categoria de terrestres Essa não é uma planta nacional É uma planta de outros países E é uma planta que está excelente em floração Essa é Calante Vestita Essa é uma semialba Porque você tem algumas que são todas coloridas Essa é uma semialba por quê? Ela é branca aqui Então, essa é uma planta que você está vendo Ela perde todas as folhas nessa época de floração Agora, só quando começar de novo Porque ela vem de nova floração Outra planta bem interessante Essa aqui já pode se considerar uma micro-orquídea A florzinha dela tem menos de 1 centímetro 1,5 centímetro mais ou menos Mediocardecorato Também não é uma planta nacional Mas está muito bem florida Está exuberante a floração dela Essa é uma encíclea pátens É uma planta muito comum Até aqui em São Paulo ainda tem bastante delas Minas tem Paraná tem delas Tem muitas variedades de encíclea Uma coisa muito boa nessa planta O perfume que ela tem é muito gostoso E é uma planta durável A flor dela dura bastante Essa é outra planta que tem mais de tudo durado Vamos passar lá? Essa aqui é uma planta muito comum por aqui Essa é uma encíclea Uma silogine cristata Forma toceiras enormes Floresce nessa época de inverno Porque tem menos flores Terrestre também? Não, não é terrestre Também é substrato Ela está em um vaso Ela está só enterrada para presença Mas não é terrestre Mas é uma planta muito resistente Aqui na nossa região Ela vai que é uma beleza Você vê que tem toceiras enormes Expostas Você vê outra toceira de cristata lá Tceira grande de cristata É cristata Essa está mais alta É a silogine cristata Essa aqui Essa é uma outra planta muito Muito bonita Essa já é uma micro Que é o dendróculo Essa variedade tem umas plantas fabulosas Tem alguns que essa ásia pendente Então ela fica caindo Ela fica balançando E não é a época dela florear agora Ela vai florear daqui uns dois meses Que seria o dendróculo cobiano Mas é uma plantinha muito interessante Essa planta Essa é uma orpete É uma híbrida daquela vermelhinha Que nós tínhamos usado A sofroniscoxina É sofrolélio orpete É uma híbrida Ela puxou a vermelha Você vê que ela tem mais ou menos as características Mas é uma planta um pouco mais fácil de cultura Do que a sofronisca A sofronisca é meio enjoadinha Dada as características da região Donde ela vem Ela vem da Serra do Mar Onde você tem muita umidade noturna E em lugares que ela fica no alto das árvores Ela seca durante o dia Ela não gosta de ficar encharcada Essa é uma planta de qualidade Às vezes é uma planta de Essa é um primeiro lugar Na categoria Porque é uma planta muito boa Sim Outra planta também Bem enjoadinha de cultivo Essa é a Rodriguesia décora alba É outra planta enjoada de cultura Porque se vocês observarem Olha a distância de um pseudomubo para o outro Olha aqui Está vendo? Fica até mais Às vezes o pseudomubo vai longe Olha esse aqui Começa aqui e vai lá em cima Então isso dificulta a cultura Essa pessoa está conseguindo cultivar muito bem essa planta Mas não é fácil Por essa característica dela esticar muito Uma questão só muito Até por curiosidade Eu até imagino a resposta Mas para o pessoal entender Por exemplo A gente foi em Rio Claro recentemente E é cheio de valquirianas E aqui já não encontra Já está Duas coisas Já está passando a época das valquirianas E outra coisa Hoje está havendo também Uma exposição de valquirianas Em Poços de Caldas Então a maior parte dos produtores Dos orquidófilos Que tem orquídeas boas Valquirianas estão indo para lá Então isso já está caindo também A época dela A época dela foi mais para a região de Rio Claro E como tem essa outra exposição Então você Muita gente leva para lá O pessoal da região Outra coisa que você pode considerar Essa planta de valquiriana Ela gosta do cerrado Ela quer mais calor Então o nosso pessoal aqui de baixo São Paulo Já é mais difícil Porque nós temos um clima mais frio Mesmo aqui em São Roque Já é mais frio Para a valquiriana É mais complicado a cultura Ela requer mais calor E aqui já tem mais frio Então às vezes Eu tenho cultivo Cultivo em casa Mas ela não é tão fácil Como lá em cima A região de Ribeirão Mato Grosso Toda aquela região Vai muito bem a valquiriana Que é a região dela Você tem pouca Não tem nenhuma premiada Você vê que vai ter algumas ali Aqui também tem algumas valquirianas Mas a valquiriana já está acabando A fase de floração dela Esse aqui é um oncídio Esse é o Iplasmático Nós temos um oncídio A característica básica dele É essa que a gente chama Chuva de ouro É muito comum você chamar isso aqui De chuva de ouro Por causa do amarelo Existem oncídios também Azulados Existem brancos Mas a maioria deles É amarelo Na nossa região Tem um oncídio varicoso Que é até o símbolo Da nossa sociedade Que é esse aqui Tá Ele dá uma Uma caixa assim Um labelo grande Como você pode ver Todo amarelo É uma das plantas Que ainda tem muito por aqui É muito comum você achar É o que eu mais vejo mesmo É E tem o pequenininho Que é o flexuoso Que também é outra chuva de ouro Já é mais comum Você achar essa planta Lá na região São Bernardo Por lá você acha Ele quer mais umidade Litoral também Na nossa exposição O que você tem Nós temos hoje aqui 16 Nós estamos com 16 Sociedades convidadas Tem pessoal de Guaxupé Que é interior de São Paulo Minas Gerais E algumas do interior E a região do ABC Também tem O que a pessoa vai ter aqui Uma grande gama de plantas Para olhar Para ver Para acompanhar Nós temos vendas também De plantas Nós estamos hoje Com seis produtores vendendo Todos com uma grande O que a gente fala Às vezes de uma exposição Às vezes você vai Na exposição Olha as plantas que tem E se te interessa Alguma delas Pega o nome Por esse nome Você vai pesquisar E tentar descobrir Aquela planta Que você gostou A nossa sociedade Nós temos o que? Hoje nós estamos falando muito Em terapia Orquidioterapia O que é isso? É que a pessoa Seja uma válvula de escape Para os problemas Que ela tem no dia a dia Então a pessoa tem Problema familiar Ela tem problema de serviço Ela chega em casa Vai cuidar das plantas Relaxa Ela esquece dos problemas Esses problemas Lá fora E passa a cuidar Das orquídeas Então muda o enfoque dela Ela consegue Melhorar de vida até A maneira de viver com isso Esse é o enfoque Que ele está dando De orquidioterapia Hoje nós temos Uma psicopediatra Aqui Dando uma Psicopediatra Psicoterapeutas Desculpa Dando um curso Batendo um papo Com o pessoal Informando como é Que é As sociedades todas Que são representadas Pelas plantas Estão aqui Elas vão receber um prêmio Tem um brinde E a gente participa De todas as sociedades Que nos convidam Toda São Paulo Minas Até Goiás A gente costuma ir Às vezes E vamos levando As nossas plantas O senhor mesmo Tem uma preferência? Eu gosto mais Das micro A minha grande preferência Em orquídeas É das micro Orquídeas Está na gênero Preotales Ectomelias Teles Que são micro Orquídeas Sofronites Está dentro Já tem o pessoal Que o interesse Tem de maior História híbrida Então eles querem Essas plantas As flores grandes Bem vistosas Eu gosto das micro Alguma informação E é isso aí Estamos te mostrando aqui O Disposto de Orquídeas Em São Roque Muito legal Eu falo pra vocês Sempre Participem Pesquisem Entra na internet Tem exposição Pra todo lado E vocês vão estar Dando uma olhada Ah e aproveitar Pra comentar A Vanessa Está comprando Não tem jeito Se vem de lugar Desse Vai comprar E aqui Só pra fechar Com vocês Um pouco das variedades Aqui Ó Tem que se empolhar É isso aí Vambora Tchau 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 Tchau